Música Ah, tell him you love him. Música Dile ao Senhor que tu... Que tu leia em mim. Música Música A Pai do Senhor, eu sou Carlos Matos Junior E a mulher do meu lado é a minha amada esposa, a Mary Amat E nós somos filhos deste ministério E queremos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos nesta casa O ano 2022 foi um ano excelente, de acordo com a graça de Deus Na transição do ano 2021 para 2022 Recebemos a palavra profética do nosso pai, o apóstolo Noura Kutan Em que a palavra profética dizia que este é o ano da palavra Assim diz o Senhor 2022 É o ano da palavra 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 No qual dizia que tudo o que iremos fazer Tudo o que iremos precisar Não seria da imposição da mão dele Mas seria a palavra que ia ser da boca dele Porque a palavra de Deus É que transmite a época A estação e a bondade de Deus Para a vida do homem É o ano da palavra Nós praticamos aquela palavra Cada dificuldade Cada evento que nós tivemos Nós suplantamos por meio da fé na palavra de Deus E Tem algo muito interessante que aconteceu Num dos cultos que foi muito marcante neste ano Quando Deus manifestou a graça onde deu descanso e sona os seus filhos Nós recebemos aquela palavra de descanso E Tinha algo que nós precisávamos muito Viemos buscando, viemos pedindo a Deus há um tempo E decidimos descansar E quando recebemos aquela palavra Subitamente Recebemos a graça de Deus E o milagre aconteceu Logo a palavra de Deus Requer que nós possamos recebê-la Com fé E descansar Então O ano 2022 foi e está sendo um ano maravilhoso Porque nós temos expectativas grandes De acordo com a palavra de Deus De que Até o último dia deste ano Deus irá fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas Um dos testemunhos muito E mais impactante para nós neste ano 2022 É que Durante Algum período nós passamos por Perseguições E essas perseguições Humanamente não tínhamos como ultrapassá-las E como escapar delas E nós sabíamos disso E desde o princípio Já tínhamos sido também informados Por meio da palavra profética Que nós recebemos no ano 2022 Logo no dia 1 de janeiro E quando essa situação chegou Nós aguardamos para receber A instrução de Deus E Deus disse Descansem A graça de Deus está sobre a vossa vida E foi essa palavra que recebemos Da boca do doce pai Apóstolo Núria do Tânio E subitamente Uma situação que seria Uma catástrofe Por meio da palavra que recebemos Da boca do homem de Deus Dias depois recebemos Uma notícia extraordinária Que nos colocou praticamente fora Daquela situação constrangedora E nós temos que agradecer a Deus por isso Porque foi algo extraordinário E nenhum homem poderia fazer aquilo Nós compreendemos e percebemos Que foi a mão de Deus Que operou através das nossas vidas Por meio da graça Que fluiu na vida do nosso pai Apóstolo Núria do Tânio E quero agradecer a Deus E agradecer também A nosso pai Apóstolo Núria do Tânio E dizer muito obrigado Jesus Por honrar as palavras do teu servo Que ele liberou sobre a vida dos teus filhos Muito obrigado Shalom Meu nome é Mary Amate Eu quero agradecer a Deus Porque Deus tem sido muito bom conosco Deus tem cuidado de nós Em todas as coisas Ele tem sido a resposta Para tudo quanto nós ansiamos Tudo quanto nós temos pedido a Ele Agradecer a Deus Também pela vida do nosso pai O seu servo Apóstolo Núria do Tânio Pela vida da mãe pastora Jennifer Dizer a eles que nós amamos Amamos muito a eles Que eles são um presente de Deus Para a nossa vida Só para acrescentar a nossa união O nosso casamento É fruto da existência deles Porque foi no ministério do Apóstolo Núria do Tânio Onde nós nos conhecemos Onde nós nos casamos E pela graça de Deus Permanecemos Juntos Casados Felizes Para a glória de Deus Pai Então eu quero agradecer muito a Deus E pedir que Deus continue abençoando Ao Pai A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Que a proteção de Deus Esteja sempre sobre a vossa casa Oramos a Deus Para que nunca O ministério E as plataformas Porque se nós estamos aqui hoje Libertos Salvos Curados Curados Abençoados Foi porque ouvimos a palavra Que Deus ministrou por meio do seu servo E tem homens e mulheres no mundo inteiro Onde o homem de Deus pode não chegar fisicamente Mas de forma digital Ele poderá ministrar a palavra de Deus Para as nações do mundo E dizer avante Ministério Igreja Ministro das Nações para Cristo Muito obrigado Jesus Cristo Obrigado Apóstolo Honório Obrigado Pastora Jennifer Shalom Obrigado